Você sabe o que acontece com a pessoa que é do bem, que se compadece dos pobres e empresta? O Salmo 112, versículo 5, conta para nós. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Não tem esse negócio? Não, mas não deu certo? Deu. O homem que se compadece e empresta, tudo irá bem para ele. E quando ele for vender alguma coisa, for alugar, ele vai dispor dela com juízo. Quer dizer, vai ser evitado para ele aquele tambiqueiro, aquele problema. Creia que Deus está falando com você. Faz dois anos que sempre estou em casa, não posso andar, não posso... No caso que eu quebrei esse braço faz dois anos e do joelho tinha no esquerdo. Então, eu fico só em casa, né? Como é que a senhora anda com essa bengala? Você é em casa também? Não. Mas agarrando as coisas em casa? É. É, a minha filha sempre me leva fora, né? Quando vou na igreja. Então, mostra como é que a senhora andaria com a sua filha aqui agora. Põe ela no chão. Eu vou dizer que eu sou o seu filho, vamos lá. Não, a senhora põe a bengala também no chão, cunha ou não? Com a sua filha, a sua cunha a bengala no chão ou não? Sim. Então, imitando, era assim. Sozinha ou não andava? Andava também, mas forçada. Dentro de casa. Dentro de casa eu me arrastejava sozinha na parede. Na rua andava sem a bengala, mas tinha que ter alguém. Agora vai para casa andando bonito, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Pai, queremos participar dessa bênção fora do comum. A tua ajuda. E como precisamos, Deus? A todo momento, a toda hora, o inimigo vem para nos envergonhar. Tentando nos roubar a bênção. Mas ele está amarrado, nós não aceitamos e ordenamos. Sai todo mal, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto